Fala galera, muito bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, tô aqui em Arraial do Cabo e tô com a galera brava aqui, hein, Gabriel aí, ó, aí o brabo, Gabriel, viu, gente, tamo junto, e aí o brabíssimo do Dual Way, né, galera, olha só, a gente tá aqui e esse é o primeiro vídeo da série da galera membro Então, você que é membro do nosso canal, se tornou membro do nosso canal, muito bem-vindo ao nosso canal, a gente vai fazer um vídeo hoje mostrando como chegar em Arubinha Daqui a gente para, faz as fotos, faz as imagens e segue o nosso passeio em direção à Arubinha Mais à frente eu vou mostrar pra vocês algumas dicas legais, algumas bifurcações que tem, pra vocês não se perderem em chegar em Arubinha Com segurança e com tranquilidade, show? Bom galera, isso aí, chegamos no quiosque da Andréia, nossa primeira parada da galera aí, ó, partiu? Partiu, partiu o balanço da Andréia, o quiosque aí, famosaço Pra quem acompanha a gente na internet e tá procurando saber também, esse local aqui na Praia Grande, é onde tem aquele famoso balanço E é onde tem também aquelas, que os manga uxas ficam na beira da praia E aí, vamos lá E aí, vamos lá Lembrando que essa praia aqui, ela é muito grande, porque eu acho que tá aqui na Praia Grande, chegando até aqui, você consegue vir só de carro ou então andando pela praia, mas é muito, muito longe Esse local aqui é o segundo, é o primeiro distrito de Arraial, chamado Monte Alto E daqui, a gente segue pra Arubinha Arubinha, antes de chegar em Arubinha, a gente vai passar por mais dois distritos Figueira e Novo Arraial Até a gente chegar em Arubinha Então esses são distritos de Arraial do Cabo Tudo isso ainda é Arraial, mas é bem distante do centro É o que torna o nosso passeio mais bom, beleza? Tchau, tchau Bom, galera, a gente chegou aqui agora na entrada da Ponta da Alcaíra, beleza? Arubinha Tá, galera, aqui, ó, Dudu aí, Gabriel Galera, a gente parou aqui pra falar um pouco sobre esse local, por quê? Porque aqui começa a parte mais tensa do passeio Pra você que tá vindo pra Arraial, tá vindo pra esse ponto aqui, da Ponta da Alcaíra Tá vindo com um carro que não é tracionado, não é um carro alto É meio complicado pra você, beleza? A gente vai mostrar durante o percurso aqui os pontos onde a gente vai chegar Que a areia é bem fofa Então a incidência de areia fofa aqui é o quê? No verão Porque tem menos chuva, então a areia fica mais seca E como tem muito carro entrando e saindo, né? Porque mais gente aqui no verão, aqui em Arraial do Cabo Então a areia vai ficando mais mexida, vai ficando cada vez mais fofa Entre os meses de maio, finalzinho de maio, junho, julho e agosto Onde chove mais, a areia fica um pouquinho mais socada Tem vezes que dá pra passar com o carro, a gente vê carros baixos, né? Tipo HB20, carros mais baixos lá dentro da Ponta da Alcaíra Mas é muito raro e o cara tem que ser muito bom de volante, né? Ou então a mulher tem que ser muito boa de volante também, beleza? Mas assim, na regra, carro tracionado, picape, carro alto, 4x4 Que facilita bastante pra você vir Se você tá vindo pra cá, chegou aqui, você quer conhecer a Ponta da Alcaíra Vem com o seu carro aqui abaixo Logo na entrada ali, ó, onde a gente mostrou pra vocês Um pouquinho ali na entrada, tem vários bugues que ficam parados ali, ó Tem os guardas ambientais também, os bugues ficam parados ali E dali, você consegue estacionar o seu carro para ele E entrar com o bugre, você pode alugar o bugre ali O valor, você paga na hora, pro bugueiro E ele leva você lá dentro da Ponta da Alcaíra, beleza? Mas o caminho é esse, o percurso é esse E a partir desse momento aqui, só carro tracionado ou então o bugueiro, beleza? Vamos nessa então, partiu! Vamos nessa, vamos lá, vamos puxar um paradinha do lado, vai chegar a minha apetitura Vamos lá, vamos lá. Tchau.